Foi um auxiliar de jovens felizes. Entreguei a minha mocidade a servir ao Senhor. E tudo aquilo que o Senhor nos prometeu nos nossos dias de moço, o Senhor tem cumprido e o Seu nome está sendo glorificado. Graças a Deus que no tempo certo o Senhor nos enviou para fora do Brasil, ao país de Irlanda. Na Irlanda o Senhor nos dá a graça de vermos muitas obras, irmãos. Quando chegamos, até tem alguns irmãos aqui de Londrina que residiam também em Irlanda. Quando chegamos eram pouquíssimos irmãos que servimos a Deus. Uma dificuldade para marcar o primeiro ponto. Mas o Senhor preparou numa salinha bem pequena de seis por três. Nossa primeira tribuna foi uma cômoda de uma casa. A língua na Irlanda é inglês. Colocamos as letras e ali iniciou a obra de Deus naquele país. Na cidade de Enes. O Senhor dizia que ia chamar o grande povo. Ia fazer muitas obras, muitas conversões. Participamos do primeiro batismo da obra de Deus. Uma senhora impulsida da linha italiana. Era dezembro, inverno rigoroso. Então, pela temperatura não dava para batizar nos rios. Não tínhamos esse tanque portátil. Então, no andar de cima daquela casa, foi feito o batismo. A irmandade ficou embaixo. E ali nascia a obra de Deus naquele país. Não demorou muito. Nessa época, nosso irmão João Santim, que é um dos anciãos do Brásco, ficou sabendo da irmandade em Irlanda. Esteve conosco. A obra foi oficializada. Hoje, Irlanda está lá com o ancião, diáconos, cooperadores. E o nome de Deus está sendo glorificado na conversão. O Senhor nos dava graça de, por último, estarmos cooperando também no ofício ministerial. Na capital, que é Dublín, no Dublin. Irmãos, a nossa última Santa Ceia prostou a mesmo total de 212 almas. Estamos aqui glorificando ao Senhor. Então, graças a Deus por muitas obras de conversão. Milagres que o Senhor fez. Irmãos, mas entrando, encontrei com o irmão no banheiro ali. Que foi o irmão contra aquela obra. E sabe, irmãos, nós ficamos quase um ano esperando a preparação de Deus para depois a esposa estar conosco. Nessa época de 2003 para 2004, até 2005, a Irlanda vivia um bom momento econômico, irmãos. E por esse motivo, então, o número de deportação, ou seja, pessoas que tentavam entrar no país e não conseguiam, era bem intenso. Perdemos muito, irmãos, até no ministério. E deportação, para quem não sabe, irmãos, é como um crime meio de um hotel gemado de pé, irmãos. Colocado no presídio de segurança máxima. Então, temíamos, irmãos, essa parte. Visitamos muito, irmãos, o presídio por essa finalidade. Então, esperávamos a vontade de Deus. O Senhor já havia nos feito, sabia que era a vontade dele residirmos naquela nação, com família, com esposa. Seram doé, irmãos, numa tarde de domingo já residimos outro lá, Adelano. Então, tínhamos que ele morreu e disseram-se que logo, para congregar nessa salinha, era só lá que havia a obra de Deus. E, irmãos, assim como todo domingo estivemos. E nesse domingo, para surpresa nossa, o Senhor, quando chegou na hora da revelação da palavra, toda a irmandade em silêncio, era só um pouquinho, e levantou, irmão, bem, singelo. Esse irmão, posso dizer, não está entre nós, hoje é cooperador na Austrália, nosso irmão Juliano. Ele levantou e falou, irmão, eu tenho a palavra, Deus me revela. Ele nunca havia levantado, irmão, de bom testemunho. Ele levantou tremendo, irmãozinho, Deus foi revelando, ele foi pregando, foi apregoando. E eu, buscando aquela parte, de repente, ele tomado por Deus, a pregação da palavra, saiu da sua boca, essas palavras. Alguém entrou aqui, nesta pequena sala, para saber de Deus, se é a vontade do Senhor, se um outro alguém que está do outro lado do oceano vem, ou não vem. O Senhor manda apregoar, pode ligar e pode comprar a passagem para vir, que é da minha vontade. Não fizeram o que eu mais queria saber do Senhor, mas na hora, quando a palavra nos atingiu como uma flecha, eu, na hora, olhei assim para cima e falei, Senhor, mas e a deportação? Quando eu olhei para cima e falei, mas e a deportação? Na hora, ele tomado por Deus novamente, falou, você perguntou, e agora? E a deportação? O Senhor manda te pregar. Pode comprar a passagem, marca para vir para o meio da semana, que a deportação não terá poder sobre este alguém. E no meio da semana, diz o Senhor pela palavra, eu farei uma grande obra e criarei um grande milagre. Irmãos, naquela hora, eu fortifiquei na palavra, mas para encerrar, eu disse, não somente, fale a verdade, e a verdade, eu vou primeiro, tarar. Ali na hora, irmãos, eu não vi a hora de terminar o sábado do curso, terminou, liguei para a esposa aqui no sul de Minas e disse para ela, acabei de buscar a palavra. E o Senhor falou, claro, que é da vontade dele, pode comprar a passagem, pode vir. Ela, na hora do outro lado, irmãos, sempre foi muito preparada, ela disse, o Senhor falou, está falado, vou comprar a passagem ainda hoje, para comprar, eu falei, a palavra, falou que é para comprar no meio da semana, que no meio da semana, o Senhor Deus vai nos dar uma grande obra e vai criar um grande milagre. E o Mozzarella fez, comprou a passagem para embarcar a terça-feira aqui em Guarulhos, em São Paulo, e chegar na Irlanda, com o Conexão de Paris, aqui na França, e chegar na Irlanda na quarta-feira com uma palavra havia determinada. Assim ela fez, e eu preocupado, mas firme na palavra, lá, cheguei na segunda, esse nosso chefe, o Irlandês, de poder aquisitivo muito alto, irmãozinho, de tanto falar, os irmãos comentaram essa graça, o Senhor chamou o Irlandês, hoje é nosso irmão, estará servindo a Deus. E eu falei para ele que na quarta, precisava ser um pouco mais cedo, falei a palavra, ele disse, a palavra falou, está falado, pode ir. Na quarta, trabalhei até o meio-dia e fui, irmãos, passei por casa. E o que eu vou falar aqui, isso, irmãos, aconteceu lá, nós sabemos que não é dessa maneira aqui, esse porte, ninguém pega como exemplo. Mas nessa época, nós não tínhamos ainda o visto irlandês, depois o Senhor nos concedeu, não tínhamos a carteira de habilitação irlandesa, depois também o Senhor nos concedeu. E por essa situação, nós não conseguimos trabalhar, registrar, não tínhamos RG, CPF, é um outro nome, é para os irmãos entender. Eu não tinha também, então, condição de pagar alguém para buscá-la na capital. Eu fui em casa, me preparei e vi a minha situação, não havia apenas em posse, uma nota de 50 euros, em Irlanda, só tem pedágio em todo o país, não era nessa rodovia. E ali, depois que eu preparei, fiz o oração, coloquei aquela nota de 50 euros, a poeta que eu mandei o eu, coloquei aquela nota sobre a mesa, coloquei as mãos e fiz o oração, Senhor, a esposa está chegando pela Tua Palavra, mas a minha condição é essa, não tem como pagar alguém para ele, e também não tem, orando com o Senhor, não tem uma condição de colocar um combustível um pouco a mais, os 50 euros dá para ir, mas não dá para voltar. O que eu faço, Senhor? O documento do carro estava vencido, a carteira de habilitação era nossa, brasileira. Na hora, o Senhor disse, eu com a sua glória, visitou o meu coração e disse, meu servo, entra no carro, vai buscar para o esposo na capital, que eu vou fazer uma grande obra. Eu falei, Senhor, mas é gasolina, os 50 euros dá para ir, mas não dá para voltar, o Senhor eu faço uma grande obra, e se preciso for, eu multiplico até a gasolina. Mas naquela hora, eu peguei os 50 euros, passei no posto de combustível, coloquei e entrei, irmãos, rumo àquela rodovia federal, rumo à capital, certo, eu andei uns 6 para 7 quilômetros, e andando ali, eu ouvi um barulho muito grande, parei o carro para ver o que havia acontecido. Quando eu abri a porta, parecia que alguém, irmãos, tinha enfiado uma lança num tanque de combustível, criou um buraco muito grande, daquela gasolina jorrando entre a rodovia, eu vendo aquilo, eu não sabia o que fazer, olhei assim, o alto, voltei a abaixar a cabeça, e ali novamente, segurado na porta daquele veículo, eu fiz uma outra oração, Senhor, olha a minha situação, a esposa chegando, eu preciso ir para a capital, a última condição, o meu último dinheiro, o valor, para a gasolina, eu coloquei, agora a gasolina, ele mora, o que eu faço? O Senhor volta para o carro, vai buscar a tua esposa, que hoje é guida, fazer uma grande obra, e criar um grande milagre, aí a minha oração foi, Senhor, mas e a gasolina? Eu faço milagre, e multiplico até a gasolina, irmãos, não tinha como pedir para alguém arrumar, voltei para o carro, fechei a porta, dei partida, preguei a rodovia novamente, olhava no retrovisor, aquela gasolina jorrando, irmãos, marcando toda a rodovia, andei por volta de mais uns 6, 7 quilômetros, um outro barulho muito grande, olhei no retrovisor, era uma van, vou falar no nosso linguajar, uma viatura, irmãos de policiais, federais irlandeses, comandantes, que depois eu fui vir a saber, que estavam também indo para a capital, numa festa de confraternização, com o Giroflex, a luz acendida, dando sinal para ele parar, quando eu parei o carro, desceu um comandante muito alto, já estava, ele mostrou um tom de voz, um pouco agressiva, e ele, com o que é nérgico, deu sinal, ele desceu, chegou até a porta do carro, e falou, Senhor, por favor, desce do carro, documento do veículo, carteira de habilitação, esse veículo não tem condição, de percorrer o caminho, nós vamos ter que ligar para o guincho, porque se passar alguém, uma bituca de cigarro, foi o que ele disse, ou um palito de fósforo, vai incendiar toda a rodovia, por favor, Senhor, desce, pediu um documento do carro, e eu dei, eu dei o documento para ele, ele olhou, e falou, mas o documento está vencido, eu falei, está vencido, a carteira de habilitação, quando ele pegou, ele olhava para a carteira, ele olhava para mim, disse, essa carteira está aqui, que a nacionalidade é brasileira, o senhor é brasileiro, e eu falei, só o brasileiro, ele disse assim, brasileiro, para residir em Europa ou na Irlanda, tem, e tem o passaporte europeu, ou tem o visto irandês, qual dos olhos o senhor tem, para estar residindo aqui, mas na hora, eu lembrei das últimas palavras, da pregação, então somente, fale a verdade, e a verdade, vos liberta, eu olhei bem dentro do olho, daquele comandante, o senhor me visitando, e disse, Senhor comandante, eu não tenho nem um passaporte europeu, e então, o visto irandês, para estar aqui, mas estou nesse país, pela obra de Deus, e fui compregar domingo, e domingo, pela palavra, o senhor falou, que hoje, era dia dele criar uma grande obra, e buscar um grande lugar, e nós passei para ele, e falei, em Jesus, eu também acredito, mas então, se acerta com esse teu Deus, porque hoje, não vai ter obra, e hoje também, eu não creio, que vai haver milagre, porque o carro do senhor, vai ser crichado, e deu o sinal, desceu mais dois comandantes, espartado, com medalhas no peito, e falou, se o carro vai ser crichado, e um dos comandantes, vai ligar agora, para a capital, para a migração, se tiver vaga, no avião, que está chegando do Brasil, o senhor, nesse avião, vai ser deportado, todavia, nós vamos algemar, o senhor de pé e mãos, e vamos prendê-lo no presídio, e quando tiver vaga, então o senhor volta ao Brasil, deu o sinal, desceu mais dois comandantes, um pegou os dados do veículo, começou a ligar para o Guins, o outro pegou meu passaporte, era a única coisa que eu tinha, pegou os dados, o número do passaporte, começou a ligar para a migração, na capital, e dizia os dados, dizia a vaga, a irmã da pensadura, e assim se foi, aquele comandante, entre os dois, um ligando para um lado, outro ligando para o outro, eu na frente dele, atrás dele, um arranco, muito mal, foi anoitecendo, os carros passando na rodovia, e pela segunda vez, eu fui tentar falar com ele, e disse, meu senhor, não tem mais conversa, o carro vai ser crichado, e o senhor vai ser deportado, e depois na hora, me deu uma tristeza tão grande, eu falei, senhor, e a tua palavra, a tua palavra não volta atrás, olha a minha situação, agora a esposa chegando, e eu voltando ao Brasil, e a tua obra, como é que vai ficar, e o milagre que tu falou, senhor, aonde está, eu provavelmente fui tentar interromper, ele já não respondeu, deu sinal para mim, não falar mais nada, e um ligando, outro ligando de lá, mas irmãos, em fração de segundo, o senhor me tirou de Irlanda, e nos levou, irmãos, há uns 20, 25 anos atrás, na primeira reunião de jovens e menores, na nossa central, quando ia, marcou a abertura da nossa central, em Monte Santo de Minas, e a nossa mãezinha está aqui, irmãos, e ela fez com que nós passássemos, o mês todo, decorando um capítulo inteiro, para ter alguma coisa, para recitar, na primeira reunião de jovens e menores, na nova central da cidade, e eu lembro, irmãos, que passei, o mês todo, decorando 122 salvos, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do senhor, irmãos, e na hora, o senhor me trouxe de volta, e criou em mim, uma força, para conversar, dialogar, com esse Deus, que nós servimos, e na hora, eu comecei a conversar com ele, e disse, Senhor Deus, na minha mocidade, eu te servi, ainda criança, eu passei o mês inteiro, decorando os salvos, para ter na primeira reunião de jovens e menores, o senhor preparou esposa, preparou família, e agora estamos aqui, nesse país, pela Tua Palavra, e a Tua Palavra, falou que hoje, ia fazer uma grande obra, e criar um grande milagre, aonde está o milagre, Senhor, irmãos, quando eu perguntei para o Senhor, olhei para os céus, e falei, aonde está o milagre, o Senhor desceu com a Sua presença, e me visitou, me tomou, eu comecei a manifestar a língua dos anjos, irmãos, naquela hora, aquele comandante assustou, eu fui até ele, falando em mim, porque ele não entendia, olhei para um, estava falando, lá com o guis, o outro, falando na imigração, irmãos, eu não sabia mais o que falar, fui tentar falar com ele, ele deu o sinal, para eu não falar mais nada, quando ele deu o sinal, para eu não falar mais nada, é que eu afastei, o Senhor novamente, me visitou com aquela glória, e disse, meu servo, eu estou começando a minha obra agora, eu começo a criar o meu milagre agora, e o Senhor falou, começo a criar a minha obra agora, irmãos, aquele comandante afastou, daquele barranco atrás dele, olhou para cima, olhou para baixo, disse essas palavras, sim, Senhor, eu olhei, não vi nada, o comandante também olhou, não viu nada, passou alguns minutos, ele voltou pela segunda vez, olhou para cima, olhou para baixo, no barranco, e disse, sim, Senhor, o que estava ligando, uma imigração, falou para o comandante, está tudo bem, ele falou, está tudo bem, continua ligando, e o carro vai ser inchado, esse Senhor vai ser deportado, vamos continuar, vamos fazer o serviço, que nós precisamos estar ainda hoje, na capitão, irmãos, mas pela terceira e última vez, esse Deus que nós servimos, essa palavra que nós ouvimos, quando Deus determina, está determinado, pela terceira e última vez, aquele comandante afastou, olhou para cima, olhou para baixo, e disse essas palavras, sim Senhor, a ordem vai ser efetuada agora, quando ele disse, a ordem vai ser efetuada agora, o que estava ligando, um pouquinho, pegou o telefone, a mão, falou comandante, assim não dá, conta para nós, o que está acontecendo, o Senhor afasta, olha para cima do barranco, olha para baixo, e parece que o Senhor, está conversando com alguém aí, o que é que está acontecendo, vocês não estão vendo, o que é que está acontecendo, não liga mais para o Quins, não liga mais para a imigração, porque aqui atrás de mim, tem o Major com mais pedale no peito, porque é eu, e a ordem dele é para soldar esse Senhor, porque hoje ele precisa, abração e milagre, hoje ele precisa fazer uma grande obra, está aqui meu Senhor, o documento do carro, a carretera de habilitação, o Senhor pode entrar, que é a ordem do Major, não liga mais, rasga esse papel, não esquece da imigração, e vamos, irmãos, eu não sabia, se ia para a frente, ou se voltava, aquele comandante foi na minha frente, abriu a porta do carro, e disse, vamos meu Senhor, entra no carro, era a ordem do Major, eu entrei, mostrei esse gel, ele fechou a porta educadamente, eu não sabia o que fazer, a gasolina jogando, eu falei, mas comandante, já a gasolina, o Major falou agora, para o Senhor ir na frente, nós irmos se escondendo atrás, e se faltar a gasolina, ele vai multiplicar, a gasolina jogando, a gasolina jogando na pista, quando nós chegamos na capital, que eu fui entrar, por onde entra passageiros, pessoas normais, aquele comandante, que estava dirigindo, colocou a cabeça para fora, e deu um grito, não, meu Senhor, não abra a cancela, para ele não, ele vai entrar, onde entre os oficiais, abre aqui, que ele vai entrar conosco, eu entrei, a cancela foi subida, escondado por comandantes, e busquei o sumido, quando entrei no aeroporto, a esposa já estava, do lado de fora, como a palavra falou, a deportação, não teve poder sobre ela, voltamos para o carro, a gasolina jogando, andamos mais 80 quilômetros, a gasolina não acabou, e o nome de Deus, está certo, ela tem comprado, se o marinho segurou, com a benção tua, se o que Deus te deu, estava indo embora, pelo carro, hoje por este culto, vai voltar, o que a palavra falou, está falado, o que a palavra determinou, está determinado, e ninguém vai segurar, com a benção, graças a Deus, irmãos, por muitas obras, a hora já passou, mas resumindo, irmãos, muitas obras, o Senhor fez lá, de conversão aqui também, depois por enfermidade, da esposa, voltando, os irmãos, e ficamos, por alguns anos, também no ofício, fomos considerados, emortolantes, e resumindo, irmãos, agora na virada do ano, de 2014, para 2015, nós estávamos, com uma viagem marcada, irmãos, para o país de Israel, ia ficar alguns dias em Israel, depois, o irmão João, que é o ancião, em Somaré, irmãos, ele ia ficar alguns dias, na Espanha, e nós havíamos marcado, com os irmãos, e congregado com os irmãos, na Irlândia, ficamos uma semana, e surgiu uma viagem, a negócios no Rio de Janeiro, irmãos, e pelo cansaço da viagem, conexão com os senhores, até a Europa, depois conexão, até a Lá Viva, eu falei, que esse moro é uma viagem, até a Material, eu falei com ele, irmão, vamos de ônibus, já faz anos, que eu não amo, mas para descansar, que eu já tenho vontade de embarcar, dá para dar uma descansada, vamos de ônibus, até foi, vamos, Davi, vamos de carro, vamos de ônibus, e fomos, irmãos, quem conhece ali, descendo de São Paulo, no Rio, a Dutra, tem uma serra bastante perigosa, que é a Serra das Araras, e descendo, embarcamos às 23h30, na sexta, vai chegar no Rio, por volta de 5h30, 6h da manhã, e quando estávamos descendo, aquela serra bastante alta, bastante perigosa, ônibus de suspensão a ar, com 45 pessoas dentro, quando o sol começou a aparecer, dá os seus primeiros filhos, irmãos, os seus primeiros raios, naquela descida, eu estava cochilando lá atrás, na última, o outro ônibus que ficou do meu lado, e o motorista, por infelicidade, ele também veio a cochilar, e no que ele cochilou, ele se descuidou do volante, e virou, irmãos, aquele ônibus, e desceu aquela rebanceira, ônibus abaixo, e acordei com os ritmos que estavam dentro do ônibus, com uma pressão muito grande, o povo britânico, nós vamos morrer, o ônibus começou, irmãos, a campalear, eu vi a mão do senhor, que ele descia para tomar, o senhor colocava ele de pé, e todo mundo gritando, alguns rapazes que estavam no meio, quebrou o ouvido para o lado, se retalharam, quando o senhor foi segurando aquele ônibus de pé, uma coisa muito rápida, uma coisa que não dá nem para contar para os irmãos, mas quando chegou lá embaixo, no impacto ele foi, e naquele impacto, todos nós que estávamos, os manos se desprenderam, e nós fomos, irmãos, e eu que estava atrás, o corpo pesado, eu fui com o meu pulmão, com o coração, com o toro, que está na camiseta, a poltrona da frente, e bati, foi uma pancada muito forte, e pela lei da gravidade, quando eu bati, voltei, eu voltei com a nuca, no braço de ferro, daquela poltrona que eu estava, na hora já começou a sangrar, quando eu caí, mostrando e entrei naquele corredor, a porta do monte se enrolou toda, uma moça que estava na minha frente, também dormindo, com os pés debaixo daquele descanso, na pancada ela foi, as duas pernas ficam, a estíbia teve fraturas expostas, uma outra quebrou todo o maxil, aí eu que estava atrás, mas na hora começou a queimar todo o peito, e comecei, irmãos, a colocar sangue pela boca, eu vi que estava tendo uma hemorragia interna, a vista começou a escurecer, logo começou a chegar os paralelos, quando ele estava demais, eles se preocuparam com a cabeça, mas eu falei, olha, estou lúcido, mas estou tendo uma hemorragia interna, está subindo o sangue pela boca, faz alguma coisa, eles não conseguiam abrir a porta, quebrar o para-brisa, entrar com a maca no corredor, me tiraram, e eu fui atendido na primeira cidade, que é Nova Iguaçu, cheguei até bem consciente, mas irmãos, não passou muitos minutos, eu tive uma queda de consciência, ali eu estava tendo, irmãos, um traumatismo craniano, um edema cerebral, logo me levaram para o UTI, eu já fiquei logo ali em coma, já estava desagordado, chegou a esposa, o irmão que estava do meu lado, perguntou para o médico, o doutor, qual a situação dele, o médico disse, olha, ele está em coma profundo, se ele acordar no coma, ele vai ter sequelas, para o resto da vida, logo chegou a esposa, a família, e os médicos disseram, senhora, que a esposa sou, se vocês tiveram um pouco de condição, levam para o Rio de Janeiro, em um hospital especializado, ele está com o edema cerebral, um traumatismo craniano, o cérebro não para de inchar, e qualquer hora, ele vai ter uma morte, esse cérebro, irmãos, na hora, eu já não respirava mais, para o nariz, para o boca, fizeram uma traqueoscomia, as pressas no pescoço, só respirava pelo pescoço, e a traqueoscomia, não foi bem centralizada, resumindo, cheguei no Rio de Janeiro, sem andar, sem respirar, já em coma, a família, o pai, a mãe, a que está, a esposa, todos chegaram por lá, irmãos, quando chegaram, foi feito uma tomografia, mandou chamar a família, o médico voltou, com o papel em branco, e falou para a esposa, assina aqui, nós vamos ter que operar, ele as pressas, ela não iria assinar, ele disse, minha senhora, se operar ele morre, e se não operar, ele vai morrer também, então vamos operar, para tentar fazer alguma coisa, irmãos, com muito custo, ela operou, quando ela assinou, quando ela terminou, ele assinou, ele falou, só que vocês vão se preparar, a cirurgia dele, nós vamos pegar isso, depois eles nos mostram, uma broca de 8 milímetros, e vamos perfurar, toda a cabeça, todo o crânio, passar por debaixo do cérebro, a broca até embaixo, colocar um eletrodo, para segurar, porque se o cérebro aumentar, mais um pouco, ele vai ter morte cerebral, assim fizeram, quando ele acabou de passar, irmãos, como ia ser a operação, ele disse, a esposa e os familiares, e tem mais uma, vocês já vão se preparando, o psicológico, porque se ele vir acordar, nós fizemos a tomografia, e aonde ele bateu a queda, a cabeça, aonde ele teve o traumatismo, é onde fica a nossa memória, e na pancada, a memória dele, foi toda esmagada, então se ele acordar, o coma que está, e se ele tiver um sucesso, na cirurgia, ele vai esquecer quem ele era, ele nunca mais vai lembrar, com quem era casado, o nome dele, ele não vai ter mais memória, a vida vai começar, da hora para frente, irmãos, quando ele terminou de passar isso, ele disse que tem mais uma, ele teve uma fratura, nas costelas, e uma das costelas, entrou na preia do pulmão, e vazou mais de dois litros e meio de sangue, e no impacto que foi, voltou, fraturou também, duas vértebras na coluna, uma delas, o osso subiu, encostou na dedula, e da cintura para baixo, ele nunca mais vai andar, esse foi o quadro que passaram, eu já não tinha mais voz, me mostrou a tráquia, eu escomi, então já não andava, já não falava mais, e quando ele ia acordar, sem a memória, já estava em coma, ali foi feita aquela cirurgia, e por onze dias, eu fiquei no coma, a irmandade, orando, irmãozinhos e irmãos também, a família, certo é, vou contar para os irmãos, em rápidas palavras, o que é que aconteceu, passou o primeiro dia, o segundo, os médicos até falaram, para a família, conversa, que pode ser que ele ouve alguma coisa, e eu não ouvia mais nada, mas quando chegou no quinto dia, irmão, sexto dia, era uma quinta-feira, a minha esposa, que aqui está, com a nossa mãezinha, irmão, a minha esposa foi e chamou ela, para descansar, ia ser mais um dia, ela falou, não, hoje você pode descansar, que hoje eu vou passar a noite orando, enquanto Deus não falar para mim, se vai ser vida ou morte, na situação do Davi, eu não levanto, do raço, irmão, e eu posso até dizer, essa nossa mãe, ela foi para a obra da piedade, ainda solteira, com dezessete anos, era auxiliar de jovens, e já era da obra da piedade, e uma das virtudes que Deus concedeu a sua serva, é de orar, passa a madrugada orando, irmão, e nesse dia não foi diferente, ela falou para a minha esposa, pode ir, enquanto eu não senti, eu falo, eu não levanto do oração, minha esposa levantou de madrugada, ela estava orando, voltou a levantar pela manhã, ela estava orando, mas quando foi para sete e meia, oito horas, irmão, eu conto a ela, que ela levantou, viu que ainda a serva estava de cruz, orando, e ela falou, eu vou sair, mas quando ela preparou para sair, irmão, conta que a serva levantou, já foi desfigurada, com seu servante transfigurado, Deus visitando ela, irmãos, na hora ela falou para a minha esposa, olha, Deus falou no meu coração agora, hoje é quinta-feira, terça-feira, o Davi vai acordar no cômodo, irmãos, quando ela falou isso, a minha esposa, ela já não come, ela já não bebe mais água, e agora não dorme, por certo, ela está tendo alguma alucinação, não deu muito grande, mas esse Deus, quando Ele mostra, está mostrado, irmãos, se consagrarmos, nós vamos conhecer o Senhor, um pouco mais que Ele, irmãos, passou a sexta-feira, chegou no sábado, quando chegou no sábado, irmãos, derrebeu naquela cama, que estava na UTI, o meu corpo foi subindo, 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 e hoje aqui em Londrina, eu posso dizer, porque está escrito na palavra, Paulo disse, que Ele conheceu um homem, que no corpo, não sei, se fora do corpo, eu também não sei, mas esse homem, viu coisas inefáveis, que há muitos, não é visto contar, e hoje aqui, irmãos, em Londrina, nesse jardim piso, também posso dizer, com toda a alma, que eu também conheço um homem, que no corpo, eu não sei, se fora do corpo, eu também não sei, mas esse tal homem, foi levado até, irmãos, lugares, que não dava de se beber, irmãos, eu fui ver o meu corpo subir, de repente, eu já não via mais o meu corpo, naquele hospital, e vi meu corpo, irmãos, nas mediações de Campinas, em Hortolândia, ali, que é a nossa, a nossa residência, e vi meu corpo, sendo velado, dentro de um caixão, irmãos, na cidade de Hortolândia, e vendo aquela situação, eu clamava muito com o Senhor, e da onde eu estava, irmãos, um lugar de paz, um lugar, que não dá para descrever, para os irmãos, mas de repente, um pouco, bem abaixo, eu vi, eu ouvia vozes, gritavam, nos tire daqui, quando eu firmei a voz, eu vi um lugar, que a luz não acendia, o fogo não apagava, e o bicho não morria, e o povo gritava, nos tire daqui, nos tire daqui, e de repente, eu fui olhando para baixo, fui olhando, eu vi as nuvens, e fui descendo, de repente, eu vi o meu corpo, no caixão, sendo velado, a irmandade, era um sábado à noite, em Hortolândia, sábado à noite, tem uma das igrejas, em Hortolândia, que é o Santo Isabel, e o curto acabou, e o oceano daquela comum, e eu ouvia, irmãos, e via, e eu ouvia, e eu ouvia tudo isso, e eu ouvia o Senhor dizendo, olha, vamos dar uma passada, o serviço divino, no funeral do irmão Davi, vai ser amanhã, às 14h30, mas vamos dar uma passada lá, só para ficar um pouco, irmãos, e se eles passaram, eu vi os irmãos chegando, quando ele chegou, e viu a esposa, que estava assim, no caixão, segurando a mão, os pais, que aqui estão, estavam sentados, já desfalecidos, o irmão, quando viu a situação, a esposa chorava demais, ele disse assim, olha irmãos, o serviço divino, vai ser amanhã, mas olha a situação da família, vamos fazer uma oração, para Deus consolar a família, porque pode ser, que eles não consigam chegar amanhã, assim ele fez uma oração, em pé rápida, foi o que eu estava vendo, passou do sábado, para domingo, quando eu fui em domingo, a irmandade foi chegando, para o serviço divino, e eu quando vi a irmandade chegando, eu comecei a relutar com o Senhor, Senhor, e as tuas palavras, e as tuas promessas, olha a situação da família, como vai ser Senhor, e vendo que aquilo, já estava determinado por Deus, irmãos, as irmãs foram chegando, os irmãos do ministério, os irmãos da Irlanda, de outros países, quando irmãos, estavam com o tempo dos anos, das 14h20, para as 14h25, um dos diácones, o nosso mais antigo, lá de Hortolândia, ele levantou, bateu assim as mãos, e disse, irmãos, as irmãs coloquem o véu, os irmãos se ajeitem, os irmãos do ministério, cheguem à frente, porque daqui 5 minutos, vai começar o serviço divino, no funeral, irmãos, eu vendo aquela situação, vi que já não tinha mais como clamar, vi que já estava tudo determinado, as irmãs colocaram o véu na cabeça, os irmãos se ajeitavam, os irmãos do ministério, foram chegando, até aquele caixão, irmãos, quando o ancião, mais antigo nosso, lá de Campinas, ele pegou a bim, a pastinha, chegou até na biqueira, na cabeça do caixão, irmãos ali, e abriu a sua pastinha, pegou e dava a mão, quando ele foi para falar, Deus seja louvado, para abrir o serviço, lá as paredes, são de brocos, pintados, irmãos, e entre as junções do broco, saiu o varão de branco, ele veio andando entre as irmãs, onde ele passava, a glória de Deus foi visitando, ele palpulou o lado dos irmãos, e foi vindo, e a glória de Deus foi visitando, passou entre os irmãos do ministério, passou na frente daquele irmão ancião, chegou no caixão, estava deitado com as mãos sobrepostas, pegou das minhas duas mãos, e disse, levanta daí, porque aí não é o teu lugar, e ainda não é chegado a tua hora, glória a Jesus, na hora, irmãos, me pegou pelas duas mãos, saiu me puxando, puxando, arrastando, quando nós saímos do lado de fora do cemitério, que eu voltei a ver o brilho do sol, aquele varão começou a falar, olha, eu estou aqui enviado por Deus, na tua vida vai acontecer isso, 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 e como sinal que é Deus, por esses dias e meses, eu te troco de cidade, desapareceu, quando ele desapareceu, eu acordei no coma na hora, era terça-feira, como Deus havia moçado a sua serva, acordei, coloquei as duas mãos na mesa, havia uma enfermeira colocando uma medicação, coloquei as duas mãos, fiquei sentado, com todo o aparelho, fios na cabeça, no peito, aquela enfermeira, quando eu vi, eu fiquei sentado, acordei no coma, com os olhos bem abertos, e ela saiu gritando, doutor, doutor, irmãos, quando o doutor entrou no começo da UTI, e viu que eu estava sentado, com os olhos abertos, ele entrou gritando, é milagre, é milagre, é milagre, irmão, chegou até ali o leito que eu estava, mediu a minha pressão, a minha pulsação, olhou bem para os meus olhos, bateu no joelho, os olhos estão béis, está bem, eu balancei a cabeça, e falou, chama a família, chama a família, eu não sabia o que estava acontecendo, o porquê que eu estava lá, eu só lembrava que eu estava sentado no ônibus, passou, cuspiu, entrou a minha maizinha, a esposa, a esposa entrou com os olhos, ela crimejando, eu não sabia o porquê que ela estava chorando, mas depois eu fui saber acordar, acordou, e agora, como é que vai estar a memória, como é que vai estar da cintura para baixo, e veio andando devagar, eu não entendi o porquê que ela chorava, ela chegou bem devagarinho, pegou nas minhas mãos, ela me saudou, e disse, você me conhece, irmãos da Rona, tomado por Deus, com o vosso meio sussurrando, eu já não falava mais, eu levantei as mãos assim para o céu, e falei, ô minha esposa, a paz de Deus, o coração, o céu, a paz de Deus, a nossa mãe, eu falei, como ele está? eu olhei para ele, eu falei, minha mãe, vem cá, deixa o Deus pular, quando eu esponhei ela, com o vosso santo, Deus visitou as duas na aldeia, glória a Jesus, o doutor perguntou, e aí, como ele está? doutor, a memória dele está intacta, mas você não esmagou, se esmagou, eu não sei, ele está nos conhecendo, é o mesmo de antigamente, então, graças a Deus, fiquei mais alguns dias, 10 para 11 dias, naquela UTI, fui, com os levados, um jato, que não dava para andar na ambulância, até Campinas, esse aeroporto de Viracópolis, numa maca, sem andar, sem falar, respirava com o balão de oxigênio, mas com cinco dias, pedi para tomar banho, já não tomava mais banho, mas esse banho molhado, virava para um lado, virava para o outro, meu maior desejo, era beber um óculos, uma gota de água, eu não podia, os lados começaram a achar, eu não alimentava, com cinco dias, eu estava andando, com mais cinco dias, tampar, artificialmente, aqui o orifício, no pescoço, estava falando, irmão, resumindo o que Deus fez, irmãos, com mais cinco dias, estava com uma febre, que não passava, fizeram uma outra tomografia, preocuparam com a cabeça, esqueceram do pulmão, aquele sangue vazou, entrou entre os dois pulmões, coagulou e virou uma gelatina, o doutor falou, olha, está todo preto, aí dentro de uma gelatina de sangue, não tirado, não drenado, quando era para drenar, nós vamos colocar você, numa cirurgia, colocar o dreno, para tirar o pus, que está líquido, depois, depois da manhã, vamos fazer um corte, de vinte e sete sentidos, para tirar esse sangue coagulado, o sangue, depois de meia hora, na veia, de fora da veia, fora de circulação, ele morre, o sangue está morto, nós vamos primeiro, colocar essa mangueira, colocar o dreno, e depois, dois dias após, vamos ter operado, eu posso assim que fui, passava de cirurgia, passou duas horas e meia, eu acordei aqui, estava lá, e os dois médicos, o professor da PUC, outro da Unicamp, um falava para o outro, não pode, o outro dizia, o que eu vou falar para os meus alunos, eu falei que isso não acontece, o outro dizia, olha que ele acordar, o que vamos falar para ele, eu já estava acordando, eu olhei para o doutor, está tudo bem, o senhor acordou, eu acordei, está tudo bem, colocamos a mangueira para drenar, a secreção saiu, mas quando nós pensávamos, que afindar por ali, dá uma olhada no teu lado esquerdo, quando eu olhei, irmãos, um vidro bem maior do que esse, um pote de vidro, uma mangueira que entrava, ele veio do lado da cama que eu estava, da maca, levantou aquele pote, e foi, olha, nós não sabemos explicar como, e nem quem fez isso, mas quando colocamos a mangueira, para tirar a secreção, saiu junto com a secreção, dois litros de sangue, vivo, como se estivesse na veia, nós não sabemos quem é que deu vida para o sangue, mas o sangue saiu com vida, e nós não vamos operar o senhor mais, doutor, eu sei quem deu vida para o sangue, foi o mesmo que deu vida para mim, e é o mesmo que vai dar vida para esta igreja hoje, na hora que liberaram, cinco dias eu já estava em casa, mas cinco dias pediram para comprar uma cadeira de roda, não usei a cadeira de roda, a cadeira de roda foi levada para a obra da pedade, com dez dias já estava, por esse dia um santo culto muito cansado, perdi 18 quilos, irmãos, eu imaginava, pensava, que nunca mais presidia um santo culto, não tinha força para ir para a ideia, os nossos ancianos, foi acompanhado nesse dia, eu falei para eles, irmãos, se eu não tiver força, os irmãos vêm, e eu volto a sentar, mas quando chegou na hora da palavra, oferecendo para os servos, ninguém tinha, quando Deus revelou o sétimo apocalipse, começando a ler, é seu poder do servo, daquela hora em diante, a força voltou, a voz voltou, estou aqui entre os irmãos, pregando, falando que Deus opera, falando que a vida está na mão de Deus, e hoje estou aqui glorificando a Deus, voltando, irmãos, nesses retornos para a clínica, entrei, irmãos, para fazer então o retorno, havia uma senhora da clínica, só mais essa, eu vou encerrar, tentando abrir a porta, com uma cadeira de roda, ela não conseguia alcançar, a lavanda, então eu falei para ela, deixa que eu abro, para a senhora abrir, e ajudei ela a ir, e logo perguntei, ela não perguntou, o que estava acontecendo, eu contei no acidente, eu perguntei assim, olha, está aqui por quê? ela falou, olha, meu senhor, eu era uma menina feliz, até os meus onze anos, eu andava, eu brincava, eu pulava, mas no acidente de carro, eu perdi as minhas pernas, e na hora que ela está falando, eu perdi as minhas pernas, estava passando na rodovia, na Andrade Neves e Trampinas, um carro forte, ela virou a cadeira de roda, e falou, está vendo aquele carro forte? eu falei, então, se parasse agora, e descesse alguém, me perguntasse, o que é que a senhora quer, ou o dinheiro que está lá dentro, ou as suas pernas de volta, sabe meu senhor, eu ia gritar com toda a minha voz, que eu ia querer as minhas pernas de volta, e nós estamos aqui, irmãos, andando com as nossas pernas, falando com a nossa voz, o pão de cada dia, não tem faltado, a água na mesa, não tem faltado, o meu maior desejo, irmãos, não tem, não era um carro novo, não era uma casa boa, era só uma gota de água, não tem faltado a água para beber, não tem faltado o pão para comer, e ainda reclamamos, mas hoje, por esse culto, a primeira bênção, que a igreja vai receber, é um dom de agradecer, pelo que Deus fez na tua vida, pelo filho, que nasceu com saúde, pela filha, que está andando, com as próprias pernas, pela voz, que Deus te deu, pelo coração, que bate aí, glória a Jesus, nós vamos agradecer, mais e reclamar menos, então, graças a Deus, estou lhe perto, por completo, eles não sabem explicar, a memória está como era, estou andando, estou falando, e o nome de Deus, está sendo glorificado, depois que voltei a andar, presentei o santo culto, na nossa comum, mais dois meses, irmãos, o que aconteceu, não acontece, houve uma necessidade, na cidade vizinha, em Montemor, foi orado, e continuou com Davi, nós analisamos, tudo o Senhor fez saber, a partir de hoje, o irmão foi confirmado, para mudar, o ofício ministerial, para Montemor, na hora, eu lembrei do varão, como sinal de Deus, por esses dias, eu te mudo de cidade, eu estou aqui, glorificando a Deus, e dizendo, o Senhor era, o Senhor é, e na vida, dos que andarem, na doutrina, o Senhor, sempre vai ser Deus, de Montemor, por onde passamos, amanhã, vamos congregar em Cascavel, na Quarta, em Foz do Iguaçu, na Quinta Argentina, e de Montemor, por onde passamos, trago, e levo a saudação, com a santa paz de Deus, amém, será dessa liberdade, Deus seja louvado, irmãos, amém, e no honor, que, por onde passamos,